E olha só gente, aos poucos, a segunda lagoa em três lagoas também vai ganhando um novo aspecto com os investimentos que a prefeitura tem realizado no seu entorno. Assim como a Lagoa Maior, a segunda lagoa passa por um projeto de urbanização. Localizada no bairro Jardim Dourados, a segunda lagoa tem recebido a mesma atenção que a Lagoa Maior. Desde o ano passado, a região em seu entorno tem sido contemplada com obras de infraestrutura. Depois do entorno da segunda lagoa ganhar asfalto, agora chegou a iluminação pública. A prefeitura está finalizando a instalação de lâmpadas de LED no entorno da segunda lagoa, agora chamada de Avenida dos Oleiros, em razão de um monumento construído no local que faz alusão aos oleiros. Ao todo, são 77 luminárias de LED que estão sendo instaladas no entorno da segunda lagoa. Além da iluminação ornamental, também serão adicionados mais 28 postos de iluminação pública na via, para que o local fique ainda mais claro e seguro. Além da iluminação pública, o entorno da segunda lagoa ganhou também um portal de boas-vindas ao local. As obras serão inauguradas em junho, no mês de aniversário de Três Lagoas. As melhorias que a segunda lagoa tem recebido, inclusive, foi um dos assuntos comentados na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, destacou os investimentos na região. A segunda lagoa, se você olhar no passado recente, era um depósito de lixo, né, Ana? O prefeito Anjo Guerreiro regaçou a manga, hoje está revitalizando, fez o asfalto, a pavimentação, ligando o Interlagos ao Jardim Dourado, com pista de caminhada, acessibilidade. Então, quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro e quero convidar a população para ele lá conhecer. Ontem se instalou um portal, um portal de chegada na lagoa, na segunda lagoa, ficou a coisa mais linda do mundo e em breve estará inaugurando essa iluminação de LED, levando mais segurança. É mais um local para a população praticar o seu esporte, a sua caminhada, nos finais de semana ir ali com os seus familiares, aproveitar a natureza. Foi muito bem revitalizado e preservado a natureza, diga de passagem. Então, quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro e convidar a população. Em breve, com certeza, estará marcado a inauguração, o lançamento da iluminação do portal. O Guerreiro também fez ali um monumento em homenagem aos oleiros, né? Fez uma estátua ali de um oleiro, fazendo, jogando a massa na máquina, com o cavalo puxando, como era feito antigamente. Então, ficou muito bonito, só temos que parabenizar e temos mais um local muito apropriado para a população aproveitar.